E rapaz, tem o Tiranossauro Rex loucaço aqui ameaçando, não sei o que ele tá ameaçando, ele tá aqui do outro lado Ó, tá gritando, vamos ver Será que é pra aquele Spinosauro ali? Vamos dar uma olhada, ó a galera de carnívoro que tem aqui Mó galera, véi Tá vindo o Alberto ali atrás, eu acho que é Vamos ver, o Tiranossauro Rex aqui tá bolado Ó, parou de ameaçar agora É... não Ele tá ali ainda ameaçando Tá, passou o Alossauro aqui do nosso lado Eu acho que o Carnotauro ali que ia pegar o Tiranossauro Rex Tá gritando em volta Ó, mandou amizade, mas eu não confio, ele tava gritando ameaça toda hora Ó, tá se aproximando ali Vamos ver Mandei amizade aqui pro outro Alberto Eu tô observando aqui, Alberto, parece que vai ter uma batalha Se quisesse integrar a batalha, mandei amizade pra ele de novo Acho que eu vou dar uma mordida nesse Rex Vou dar uma mordida nele Aqui ó, 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 ó Mordi Vamos ver E aí, vai fazer o que Rex? Vai fazer o que? Ó, o Carlos também mordeu ele O Carlos também mordeu Aí beleza Tá consagrado agora a luta contra o Tiranossauro Rex É agora Pega ele! Ó, já deu ali ó Mordi Aí, consegui dar uma mordida Aproveitei que ele deu o grito, né, claro Ó, tá se aproximando Calma, Rex Ih, agora ele vai ficar me seguindo Ih, agora ficou violento Vou ameaçar Sério com o Rex Ó, deitou E se levantou A estratégia, né, pra gente se aproximar Calma Ó, parou ali O outro cara não tá dando a volta Já vou me abaixar aqui pra pegar ele Enquanto isso, os outros estão só observando Ninguém quer participar da batalha Covarde! Tá me chamando de covarde Ó, ó, ó Ó, tá bem pertinho Vou ameaçar de novo Vamos esperar ali ameaçada A gente morde E aí Vai Aí, mordi Beleza Ó, o cara não tá atacando Vai ficar só ameaçando, cara Carninho também quer participar Pelo menos o carno, né Senão eu vou acabar ficando cansado Ó Quase Quase Ele deu uma corrida ali pra me pegar Foi por pouco Ó, vai se levantar agora Ó, se levantou Boa carne Isso aí Pelo menos o carno ataca Ó, o Rex aqui Ó, o Rex aqui Ó, mandou ameaça Toma Mordi Ah, não deu essa avessa Não deu essa avessa Que sim Essa mordida não foi eficaz Aqui, ó Ó, ó, ó Toma Aí Tô mordendo Tô mordendo Vamos morder Vamos morder Vamos morder Ah, já era, meu amigo Já era Já era Já era Já era Aí, já dei umas mordidas Isso aí Beleza Consegui colar no tiranossauro Rex Dei várias mordidas Agora ele cai Provavelmente Vamos ver Ó, ele deitou Ele deitou Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Aí Ai, sai Carno Que que é isso O Carno passou Cara Carno loucaço O Carno passou E deu uma mordida Quando tava mordendo A inteligência Do Carnotaur Você É É E o tiranossauro Rex Pelo visto Não desiste Ainda tá colado Mesmo eu ter dado Várias mordidas nele Ele deve achar Que eu tô cansado Boa O Carninho colou atrás Boa carne Isso aí Dá mordida Muito bem Opa Não vai cair Rex Sério Agora 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 Aí Aí, tô atrás Só atrás Aí, tô atrás Tô dando mordida Acho que vai cair agora Acho que vai cair Acho que vai cair Aí, dei mais algumas mordidas Me afastei Tá bem machucado Ó, ele vai cair, galera Ele vai cair Devora 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 O Carnotauri se aproximou ali de novo Aí, beleza Calma aí Fazer ele girar Vamos fazer ele girar Aí, ó Agora Aí, dei mordida Dei mordida Dei mordida Aí, ó Vamos Cai, bicho Cai Aí, já dei mais algumas mordidas nele Ok Ele não cai Caraca, velho Mordida e mordida E o Rex não cai Como eu sou bonito Como eu sou forte Opa Tá se aproximando aqui Tá se aproximando aqui Cuidado Ó Foi ele pra cima Mordeu É agora É agora É agora É agora Aí, já dei mordida Beleza Aí, minha parte eu já fiz Na verdade Eu acho que eu fiz toda a parte Sozinho Quase solei o Rex Basicamente É verdade Agora que o Acro Viu que o Rex Vai cair Tá participando da batalha, né Né, né, né Qual pegou, velho Qual pegou ali Passou perto do Carnotauro Caiu 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 Aê Vitória Conseguimos derrotar aqui Vamos se alimentar agora Se bem que Eu nem precisava, né Comer Eu mais lutei contra o Tiranossauro Rex Porque Olha esse bando de carnicero Tudo ficou olhando Em vez de ajudar Agora querem comer, né Falta de respeito total aqui com a gente Sério Vou até deitar agora Caraca, velho Chegou mais dois espinossauros Tem uma galera de espino aqui, ó Ah, tô mandando amizade Cês viram isso? Eu fui ali Acabei com o Tiranossauro Rex Vocês parecem, sei lá Três conselheiros E tem o Zucumimo ali De penetra Você não viu nada Por favor, espinos Conselheiros Quais dicas vocês têm para mim? Qual é? Você tá fazendo seno Por que o Acro tá colado Atrás de mim? Sério, Acro? Tu quer cair, cara? Quer que eu te elimine também Como eu eliminei ali O Tiranossauro Rex? Não tem problema Hein? Qual é que é? Aqui, ó Ó Hã? Ô, cara Caraca, minha família Aê Olha ali Do nada Parece uma galera de Alberto Do nada Aê E aí, pessoal Tudo bem? Eu consegui derrotar Aquele Tiranossauro Rex Ali, ó Podem comer E aí Nossa Achei uma família Muito bom Aí, mandei mais amizade Aí, ó Família de Alberto Respeita Conseguimos aqui Achar Estavam vindo Provavelmente ali Do outro lado Daí Ah, não me diga, né? Não me diga Não me diga E tá chegando Um giga ameaçando Agora Não acredito Que a gente vai ter Que lutar com um giga, velho Na moral E o Acro Eu não sei por que Ele tá toda hora Me seguindo aqui Você está me desafiando, né? O pessoal aqui É tudo guloso Já chegam comendo Dá nem tempo Dos outros se alimentarem Já tá acabando agora O pessoal Utilizou a carcaça Que eu cacei do T-Rex Pra se alimentar Todo mundo, né? Aproveitou? Tá louco, né? Bando de interesseiro Aproveitador Agora que a carcaça Do T-Rex Acabou Estamos migrando aqui Junto com a nossa família E outros Dinossauros Penetras Do meio Da nossa família Mas tudo bem Enquanto isso A gente vai indo, né? Agora que tá anoitecendo Eu acho que tá anoitecendo Então A gente vai ter que Tomar cuidado aí Dos outros predadores Olha Aqui tem um Paxifalossauro Correndo, ó Tá indo pra onde, meu filho? Provavelmente ele tá indo Pro laguinho aqui Dos gêmeos, né? Pra tomar água E ali na frente Já tem o Dilossauro Também, né? Tá ficando de noite E agora os Dilossauro Começam a aparecer Começam a brotar Mas a nossa galera Aqui de carnívoro Tá vindo Vambora, pessoal Vamos indo aqui Seguindo o ré Seguindo o ré Vambora E a Gritareda e Espílio Lá na frente Cara, que loucura O Carnotauro Tá andando aqui Do meu lado, velho Meu braço direito Aqui na luta Contra o Tiranossauro Rex Esse cara sim é poderoso Esse que eu considero Da família já Meu brother Carnotauro E os outros ali Tudo ficaram olhando, né? Tudo bem que a minha família Chegou depois Mas os Espinosauros Uta Tudo ficaram observando só Tá louco Obrigado aí Carnotauro Muito obrigado Obrigado amigo Você é um amigo Pessoal Aquele Dilossauro ali em cima Acabou de tentar atacar O meu amigo Carnotauro Vou pra cima O Carnotauro passou correndo ali Cadê o Dilossauro? Ah não Vou pegar ele O cara atacou O meu brother, velho Eu vi Cadê? Vamos catar Esse Dilossauro Na porrada Agora ele vai ver O cara sumiu Ele fugiu Ah não Ali tá ele Ali tá ele Vamos pegar ele Calma Só esperar aqui Foi Agora Ah, mandou amizade Mandou amizade Depois de atacar O Carnotauro Aqui ó Ameacei Pronto Dá uma dancinha O cara mandou ameaça também Aí, vamos deitar agora Pronto Carcaça é nossa Mandar amizade aqui Pro meu amigo Alberto Vai caçar outro agora Dilossauro Vai caçar outro E bom pessoal Ele vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido A gente fez uma épica caçada No começo ali Contra o Tirassauro Rex E também depois A gente encontrou a nossa família E agora a gente tá migrando aqui Tudo bem que eu tive que atacar Esse Dilossauro Porque o cara atacou O meu amigo Carnotauro E tá vindo ali Os outros membros da família Mas ele mereceu O Dilossauro A gente só vai acabar aqui Com a carcaça Que é meio rápido Depois a gente vai Continuar a migração E o Carnotauro lá Parece que encontrou Uma fêmea Ah, que bonitinho galera Sério Que bonitinho pessoal Muito bonitinho Beleza então Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fuuu E tchau 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 E tchau